noventa e cinco, agora tem um quadro. Panorama noventa e cinco, apresenta, Checkup no rádio. Checkup no rádio, hoje com o médico cardiologista, doutor Vander Weiden, doutor Vander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama noventa e cinco, a satisfação tá aqui, mais uma vez. Pois é, o nosso é a primeira participação dos mil vinte e um, né? Primeira dos mil vinte e um, exatamente, que que o ano comece bem, né? Que Deus quiser, né? Sem covid, né? Sem covid. Hoje pra falar aí de um assunto chamado hipertensão do jaleco branco, o que é que é isso? Então, o que é que é hipertensão do jaleco branco, Marcos? É, a hipertensão do jaleco branco é uma forma de elevação da pressão arterial, porém, ela é caracterizada por paciente apresentar, é, altos níveis de pressão arterial dentro do consultório ou dentro do ambiente, é, onde ele recebe atendimento, é, aí você pode incluir já na, na, na etapa de preparação do paciente, na, nas salas de preparação, mas dentro do, do, de uma estrutura de, a, de atendimento médico. Então, o paciente vai pra unidade básica de saúde, vai pra um hospital, vai a uma clínica, quando ele chega lá, tem um profissional de saúde que vai medir, não precisa ser necessariamente o médico, é, e ao, ao se deparar com, com esse cenário, com essa situação, é, o paciente involuntário, isso é, é um processinho involuntário, a pessoa não, não tem comando sobre isso, ela não tem controle sobre isso, e por mais que ela pense que está bem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, é, não, eu não, não tô sentindo nada, não tô preocupado, não tô ansioso, não tem nada acontecendo, mas dentro do, do, do seu organismo ocorre, é, uma modificação em que você, ao, ao fazer a medida da pressa arterial nesse, nesse cenário, nessa situação, você tem valores elevados de pressa arterial, e isso gera uma desconfiança, uma, uma, mais do que, uma palavra mais apropriada do que a desconfiança, talvez seja suspeita, isso gera uma suspeita de que a pessoa seja um hipertenso, e aí, para fazer a, a confirmação do, dessa hipertensão, a gente é, costuma solicitar, é rotineiro a gente solicitar medidas do paciente, é, fora desse ambiente, fora do ambiente do, do, de um cenário de, de uma instituição de saúde, fora da, da unidade básica de saúde, fora do hospital, fora da clínica, é, existem duas, do, três maneiras, na verdade, da fazer isso, que, é, são, uma, com a auto-medição da pressa arterial, quando você entrega para o paciente um, um papel, pede a ele para, para medir num determinado formato, existem vários formatos possíveis para isso, é, e o próprio paciente, ele mede com o seu próprio aparelho, e anota essas pressões e traz para o, o médico numa visita seguinte, é, as outras duas são dois exames, são exames complementares, o jeito que você faz um, um exame, um raio-x, uma tomografia, um ultrassom, existem esses dois exames, que são a MRPA, que é a medição residencial da pressa arterial, onde você leva uma, você vai a uma clínica que ofereça esse serviço, você instala, leva o aparelho para casa, e aí você vai fazer durante determinados horários, seguir um cronograma e você vai fazer as medições com o aparelho da clínica, que é calibrado, certificado, e vai fazer as anotações, e isso vai, vai construir, na verdade, ele próprio já faz as anotações, na verdade, você não precisa anotar, você só anota um diário, se você tiver algum sintoma, alguma coisa, você vai só fazer as medidas, o próprio aparelho, ele já grava tudo, e você, é, leva, devolve de volta para o local, para a clínica, e aí, é feito um, é traçado um gráfico com a sua pressão, e existe o outro exame complementar, que é o mapa de 24 horas, que é considerado o padrão ouro para definir a pressão do paciente, né, ou a pressão da pessoa. Qual é a minha, qual é a minha pressão? É, a mapa, a medição ambulatorial da pressão arterial, de 24 horas, onde você instala um aparelho, esse aparelho passa 24 horas medindo a sua pressão, em intervalos de 15 ou 20 minutos durante o dia, e 30 minutos durante o período de sono, é, nesse período, ele consegue aferir em torno de 70, 75 vezes, é, a pressão arterial, e traça um gráfico com o padrão da sua pressão ao longo de um dia, que varia ao longo de um dia, varia ao longo da, 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 dessas muitas medições. Quando você faz um comparativo, Marcos, entre a pressão do paciente, quando ele foi no hospital, ou quando ele foi na clínica, ou quando ele foi na, no, na unidade básica de saúde, e vê que ela tava alta lá, tava 16 por 10, digamos, e o paciente faz um exame desses, em casa, ele faz a sua própria medição no seu aparelho, que é a AMPA, ou ele vai e faz uma mapa de 24 horas, e constata que essa pressão em casa, ela é normal, ou seja, no seu dia-a-dia, o seu cenário de dia-a-dia, sem você tá num, num ambiente, eh, de saúde, ele, ele tem a pressão normal, pronto, sua pressão é 11 por 7, quando você tem essa divergência entre os valores, aí é que a gente chama de hipertensão do jaleco branco. E por que hipertensão do jaleco branco? Porque é um aumento da pressão arterial que está associado, não ao jaleco em si, mas a gente usa o jaleco pra, pra denotar que é, é a presença da, da, da pessoa dentro de um serviço de saúde faz com que involuntariamente ela eleve as suas pressões arteriais. Então, o jaleco branco aí representa, na verdade, o cenário de uma instituição de saúde. Então, toda vez que você vai a um, a um hospital, vai a uma clínica, média, sua pressão é alta, sua pressão é alta e você vai, faz um exame em casa, faz um mapa de 24 horas ou você mesmo faz as suas medidas orientadas lá pelo profissional e a gente constata que em casa as suas pressões são boas e, e no, na, na clínica ou no hospital ou na, no posto de saúde, elas são altas, você define então que a pessoa tem a hipertensão do jaleco branco. Isso é diferente do paciente hipertenso mesmo, porque o paciente hipertenso mesmo, ele vai ter a pressão alta em todo momento. Se ele medir em casa, ela vai estar alta, se ele medir no hospital, ela vai estar alta também, se ele medir na clínica, vai estar alta, se ele parar no meio da rua e fizer uma medida na rua, vai estar alta também. Esse é o paciente hipertenso de fato. E isso é, é, acontece para distinguir o, os pacientes, porque o, os, o tratamento, o plano de tratamento é diferente para ambos os pacientes. Existe alguma diferença, por exemplo, eh, entre a hipertensão do jaleco branco e a hipertensão mascarada, a mesma coisa? Sim, não, 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 elas são, elas são, na verdade, o oposto. Existe, antes dela, eu vou até citar uma, um outro termo que é comumente utilizado, que é, talvez não seja muito conhecido pela, pela população, mas entre os, entre o, o meio médico, o meio de saúde, ele é, ele é, ele é mais utilizado, que é o efeito do jaleco branco. A hipertensão do jaleco branco, ela, ela, esse é um termo que denota o, uma pessoa que não é hipertensa em condições normais, em casa, a gente faz as medidas, documenta e ela não tem hipertensão arterial, a pressão dela é boa, mas toda vez que vai a um consultório, a uma clínica, a um hospital, a pressão dela sobe e ele parece ser hipertenso, certo? Mas tem a ver com medo, não? Involuntar, é, é, no fundo, sim, lá na, na, na origem, na raiz, sim, mas a pessoa pode não estar sentindo medo na hora, ela, ela pode, no, no processo, o processo de, de consciente, ele, ele pode não perceber isso, mas lá no, 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 no íntimo, no subconsciente, no inconsciente, deve ser disparado aí algum, alguma reação de alerta, é, dele contra a sua própria vontade, contra a sua própria consciência, ele nem toma consciência disso, isso faz com que o seu corpo reaja de uma forma diferente e faz com que ela suba. Então, essa é a hipertensão do jaraco branco, o paciente não é, tem um nome de, como é curioso, tem um nome de hipertensão, mas o paciente, de fato, não é hipertenso, ele só tem, a pressão só sobe quando ele tá dentro do hospital, como ele não mora no hospital, ele mora em casa, ele não traz, o trabalho dele não é, não é lá dentro do hospital, o trabalho dele é em outro cenário, então esse paciente, ele não é hipertenso, é diferente, ele, ele apenas sobe as suas pressões quando vai medi-las, quando tem algum profissional de saúde que vai fazer as medidas nesse ambiente. E existe o efeito do jaleco branco, o que é o efeito do jaleco branco? É um paciente que já é hipertenso, ele tem pressão alta, já tá documentado, fez várias medidas em casa, fez uma mapa de 24 horas e viu que a sua pressão estava alta, porém, quando ele chega no hospital, quando ele chega no posto de saúde, quando ele chega na clínica, ela sobe ainda mais. Então, esse é o efeito do jaleco branco. Então, ele não é um paciente que não tem hipertensão e ela sobe no hospital, é o paciente que é hipertenso e quando chega no hospital ela sobe mais ainda. Esse é o chamado efeito do jaleco branco. Ambas as condições, tanto a hipertensão quanto o efeito do jaleco branco, são completamente diferentes da hipertensão mascarada. Essa sim é uma doença e essa precisa ser tratada e ela é, vamos dizer assim, ela é difícil em certos cenários de ser diagnosticada e descoberta porque muitas vezes o cenário em que o paciente vai fazer uma medição é dentro de um consultório, é quando chega ao hospital, é quando vai numa avaliação de uma unidade básica de saúde e na hipertensão mascarada, o paciente quando chega nesses locais, nesses cenários a pressão dele normaliza. Não sei se também voluntariamente, inconscientemente ele tem essa sensação de segurança, diferente dos outros que têm inconscientemente esse medo, ele pode ter inconscientemente essa sensação de segurança, de tranquilidade e o seu corpo reage de uma forma diferente, ele simplesmente relaxa, seu corpo fica mais tranquilo e aí as suas pressões ficam normais e ninguém desconfia que ele é hipertenso, porém em casa as suas pressões são elevadas e aí como é que você descobre, por isso que tem o nome de hipertensão mascarada, ela é mascarada porque é escondida, porque é que ela é escondida, porque toda vez que você vai para o profissional, para o profissional medir, está tudo bem, só que em casa não está e aí como é que você descobre que a hipertensão mascarada existe, você fazendo as medidas em casa, da mesma forma da hipertensão do geleco branco, como é que você descobre, como é que você define, diagnostica que o paciente tem ou hipertensão do geleco branco ou hipertensão mascarada, fazendo essas medidas fora do ambiente de saúde, fora do hospital, fora da clínica, fora da unidade do postinho de saúde, tem que pedir o paciente para fazer as medidas em casa para poder a gente confirmar, então o paciente que tem pressões normais dentro do consultório e em casa ele tem pressões elevadas, é o paciente que tem hipertensão mascarada, é exatamente o oposto do paciente com hipertensão do geleco branco, que é o que é aquele que tem pressões altas no consultório e em casa ele tem pressões normais e também tem propostas de tratamento diferentes, né? E o que fazer para diminuir tudo isso? Então, não existe nenhuma proposta de tratamento específico para diminuir esse efeito, essa discrepância, né? A gente não tem, é uma coisa que foge ao controle da própria medicina e dos próprios pacientes que não tem controle sobre essa, sobre esse tipo de comportamento, é uma forma da, das pessoas reagirem a, de forma diferente, né? É visível que é, são reações opostas, mas é uma forma diferente das pessoas reagirem estando em contato com serviços de saúde, então não tem como você resolver essa diferença, eu não tenho como botar o paciente para ser hipertenso, o paciente que tem hipertensão no geleco branco, que tem hipertensão mascarada, eu não tenho como fazer algum tipo de ação para ele ficar hipertenso em casa e no hospital ou ficar normal em casa e no hospital, é difícil a gente, a gente conseguir esse cenário de que o paciente mantenha padronizado, né? O seu comportamento, a sua reação em todos os cenários que ele se apresente, tanto em casa quanto nas clínicas e nos hospitais, mas o que a gente pode fazer é tratar os pacientes que necessitam. No caso dos pacientes com hipertensão do geleco branco, eles não necessitam de tratamento farmacológico, aqueles que precisam porque não estão levando um estilo de vida saudável, devem ser orientados a ter modificação do estilo de vida, aquelas que a gente já fala exaustivamente aqui, é uma dieta apropriada, é com redução de gorduras, de carboidratos, com aumento de frutas, de vegetais, é ingestão de bastante líquido, é controle do sal na dieta, esse tipo de comportamento associado à prática de exercícios físicos. Quem não pratica, quem não vive esse estilo de vida deve ser orientado a isso, mas o hipertenso do geleco branco, aquele que só tem as pressões altas dentro do consultório, como ele não mora dentro do consultório, como ele não dorme no consultório, como ele não vive no consultório, ele vive em casa, em outro cenário e lá as pressões dele são boas, ele não precisa tomar remédio. Se a gente documenta isso, a gente não precisa colocar medicação para esse paciente, porque você raciocina o seguinte, a pressão dele está 16 por 10 lá dentro do consultório, mas em casa ela é 11 por 7. Se eu resolver fazer um remédio para pressão porque ela está 16 por 10 aqui no consultório, ela vai baixar a de 16 por 10 no consultório e ele vai no consultório uma vez a cada seis meses, uma vez por ano. Mas o restante do ano inteiro ele está com a pressão de 11 por 7 em casa e você vai estar fazendo um remédio que vai baixar a pressão arterial abaixo de 11 por 7 e sabe-se lá quanto é que ela vai ficar, 9 por 6, 8 por 5, a gente não sabe. E isso pode inclusive ser danoso ao paciente no sentido de causar efeitos colaterais relacionados à hipotensão, à queda de pressão arterial. Então, o paciente com hipertensão no jaleco branco, ele não deve receber, não precisa receber tratamento medicamentoso, que ele precisa de mudanças de estilo de vida para viver uma vida mais saudável e isso também não vai ter impacto direto sobre essa discrepância, essa diferença. Já o paciente da hipertensão mascarada é o oposto. Esse sim, ele precisa ser tratado. Por quê? Porque a maior parte do tempo ele vive em casa e em casa a pressão dele é alta. Ela só se esconde, ela só se mascara quando ele chega no hospital, porque ele fica relaxado, fica tranquilo e parece que está tudo bem, mas não está. E esse é o grande desafio de dar diagnóstico desses pacientes. Às vezes demora-se um certo tempo para dar esse diagnóstico se o paciente não faz essas medidas em casa e a gente acaba algumas vezes não desconfiando. É natural que a gente faça essas medições no consultório, quando vê que a pressão está boa, a gente muitas vezes não desconfia e nem chega a pedir exames complementares, nem pede para o paciente fazer medidas sequenciais, vendo que a pressão está boa no consultório. Mas esse é um grande desafio para nós, profissionais de saúde, nós médicos, raciocinarmos acerca disso. O paciente precisa também ter algumas medidas de casa para a gente ter um termo de comparação. Esse paciente ele precisa ser tratado, porque a maior parte do tempo ele é hipertenso, a maior parte do tempo é ele em casa, ele viveu na sua vida normal e na sua vida normal ele tem pressões altas. E isso precisa ser tratado tanto com as mudanças de estilo de vida, que a gente acabou de comentar, como com medicações, quando for o caso. Porque não tratar nesse cenário significa em longo prazo, não amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mas daqui a 10 anos, 20, 30 anos, significa você aumentar consideravelmente o risco de doenças como AVC, infarto e doença renal que precisa de hemodiálise. Doutor Wander, minha filha completa 21 anos amanhã, ela se sentiu mal no trabalho, a vista escurecendo, dor de cabeça, foi a urgência e o médico falou que a pressão dela estava muito alta, isso é sinal de que ela está hipertensa? Então, esse é o primeiro alerta para essa possibilidade, a gente não consegue, para definir que o paciente é hipertenso, a gente precisa seguir certos critérios. Um dos critérios é uma visita de consultório, não serve na urgência, porque não serve na urgência? A urgência, ela só funcionaria como um cenário em que você poderia dar o diagnóstico se o paciente se encontrar no último estágio da hipertensão, ou seja, independente do que ele está sentindo ou não, a pressão dele está no estágio 3, que é acima de 18 por 11. Se o paciente chega no hospital com um valor acima de 18 por 11, ele pode ser classificado como hipertenso, sem precisar de nenhuma medida adicional. Mas, para o que é a maioria dos casos, quando os pacientes têm visitas ao hospital com sintomas e com a pressão alta e que a pressão não está nesses valores acima de 18 por 11, é 15 por 10, 16 por 10, 17 por 9, são valores variados, mas não chegam nesses níveis. Nesse cenário a gente não pode definir que o paciente é hipertenso. Aí a gente precisa seguir os critérios que são definidores de hipertensão. O que são? Duas visitas em consultório, aí pode ser, não precisa ser cardiologista para isso, até o próprio médico clínico, médico da unidade básica de saúde, ele pode fazer isso. Visita duas vezes, o paciente visita duas vezes o médico e nessas duas visitas a pressão está acima de 14 por 9. Ou o paciente faz a sua auto-medição da pressão que a gente descreveu aqui, ou a MRPA, que é a medição residencial da PREA, que é feita só durante o dia com o paciente acordado, e a média dessas pressões, na média ela vai estar um pouquinho acima, depois um pouquinho abaixo, e quando você junta tudo isso e tira uma média, a média está acima de 135 por 85, que é 13,5 por 8,5. E a terceira forma é a mapa de 24 horas, que mede as pressões com o paciente acordado e ele durante o sono. Quando essa média da mapa, ela está acima de 13 por 8, a gente é um pouco mais rígido porque inclui a pressão da noite, onde ela baixa um pouco e isso desvia a média para baixo. Então, quando essa média ela está acima de 13 por 8, o paciente é classificado como hipertenso. Então, nesse caso, a gente não pode definir que ela é hipertensa porque ela foi a uma visita em hospital, a menos que a pressão dela tenha chegado acima de 18 por 11, o que é pouco provável em termos estatísticos. Estatisticamente é pouco provável que tenha acontecido isso, mas se tiver ocorrido, ela é hipertensa. No cenário em que não tenha ocorrido, é preciso que seja feita uma dessas condutas para a gente poder definir o paciente como sendo hipertenso ou não. Um detalhe importante, Marcos, é que sintomas de mal-estar, de dor de cabeça, de dor no corpo, eles podem levar o paciente a elevar a pressão. A pressão, ela pode subir como forma de reação do nosso organismo a algo que está errado dentro de nós. Então, se você está com dor, se você passou uma noite de sono, se você não se alimentou direito durante o dia inteiro, chega no final do dia, se você está muito estressado, isso pode fazer com que momentaneamente a sua pressão se eleve sem que a gente caracterize que você é hipertenso. Você está tendo só uma reação momentânea e isso não caracteriza a hipertensão. Pode ser o caso dela. É preciso que seja feito uma avaliação fora do ambiente hospitalar para se definir se ela é hipertenso ou não. Doutor Wander, eu tomo hidroclorotiazida de 25 miligramas, pois o cardiologista recomendou, por minha pressão arterial, sempre está alta. Aí mesmo tomando medicamento, doutor, a pressão continua alta. E aí? Então, aí precisa ser considerado o seguinte, quando você faz uma medicação e a medicação ela não está controlando adequadamente a pressão, primeiro você precisa comprovar que a pressão ela não está adequadamente controlada. Aliás, primeiro de tudo, você precisa dar tempo do remédio ser bem recebido, vamos dizer assim, pelo corpo, dele fazer o seu efeito. Para isso a gente espera, precisa aguardar um prazo de pelo menos três semanas para que o paciente, o organismo do paciente se adapte ao novo medicamento. Então, se essa hidroclorotiazida tivesse sido passada segunda-feira, a gente não pode dizer que o medicamento falhou no seu tratamento. A gente precisa aguardar três semanas para poder a gente ver isso. Se a gente passou três semanas e as pressões continuam dando altas, a gente tem que ver se ela está alta o tempo inteiro ou apenas na hora que você está medindo, porque muitas vezes o paciente só procura para medir quando ele não está se sentindo bem. E a gente já disse aqui, quando você não se sente bem, quando você está com mal-estar, quando você está com dor de cabeça, você está se sentindo ruim, ela pode estar subindo, não porque você está doente, mas só como uma forma de alerta do seu organismo. Então, é preciso fazer várias medidas durante horas boas e horas ruins para que a gente tenha uma média e aí a gente vê se essa média está alta ou não está. Nesse cenário em que você está tomando hidroclorotiazida há mais de três semanas, está medindo em casa nas horas boas e nas horas ruins e a média está dando sempre alta, a gente pode dizer de fato que a hidroclorotiazida de vinte e cinco miligramas não está funcionando adequadamente para você. E aí o que a gente faz? Quando você toma um remédio e o remédio não está funcionando, para a hipertensão, a gente tem dois cenários, ou a gente troca o remédio, aliás, a gente tem três cenários, ou a gente troca o remédio, ou a gente aumenta a dose do remédio, ou a gente acrescenta outra medicação. Nesse caso, a hidroclorotiazida, ela não não existe permissão para que a gente aumente a dose. A dose, ela pode até chegar a cinquenta miligramas de hidroclorotiazida, mas ela aumenta muitos efeitos colaterais sem aumentar tanto assim o benefício do controle da pressão arterial. Então, o risco não compensa o benefício. E aí a gente precisa partir para uma das outras hipóteses. Ou a gente vai acrescentar um medicamento novo, ou a gente vai trocar a hidroclorotiazida por outra substância. E aí a orientação é então voltar para esse médico que o prescreveu, que prescreveu hidroclorotiazida, para que seja discutido tudo isso e e seja feito uma nova proposta, ou trocar ou acrescentar. O Dr. Wander Weiden, médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Teresinha Leite, mil oitocentos e oitenta e três, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone nove nove quatro vinte e dois trinta e um trinta e oito nove nove quatro trinta e um zero meia oito um. Dr. Wander, obrigado pelo seu participação aqui do nosso programa. É que agradeço, Marcos. São sete horas quarenta e seis minutos, confirmando sete quarenta e seis. e seis.